O mundo do rodeio é mesmo encantador, mas também tem os seus momentos de tristeza. Nos últimos meses, os casos de peões que morreram pisoteados pelos touros têm chamado a atenção. Dois casos em menos de um mês. No final de agosto, Cleisson Mendes, de 33 anos de idade, acabou morrendo em São Domingos, distrito de São Miguel do Guaporé, no interior do estado de Rondônia. E no início do mês de setembro, na IEF Isaías, no rodeio de Vista Alegre, próxima capital, Porto Velho. Agora, o rodeio está acontecendo aqui na cidade de Rolim de Moura. E vários peões que aqui estão acompanharam essas tragédias. Teve um fato bem inusitado que aconteceu há pouco tempo com você em São Domingos. Conta pra gente. Assim, acidente comigo mesmo no rodeio nunca aconteceu, né? Eu mudo desde 2016 no rodeio profissional, aí eu treino desde 2012. Aí, que nem assim, aconteceu essas coisas aí, né? Uns imprevistos que acontecem, mas isso aí acontece, é da vida do mundo do rodeio, né? Esse peão que faleceu ali em São Domingos, ele era muito amigo seu? Era, conheci da gente. Quando eu comecei a montar, ele já montava, né? Ele que deu as primeiras dicas pra gente aí nos rodeios lá, da região. Nesse rodeio, você foi o campeão? Foi. Graças a Deus deu certo lá, a gente ganhou lá. E a premiação você, por bom gosto, ofereceu pra família, foi? Foi, foi pra ajudar a família dele lá, ajudei mesmo lá. O que você sentiu pra fazer essa doação? A gente que gosta do rodeio, né? É ruim, por causa que aconteceu isso aí, só que que nem eu comentei com o pessoal que eu não ia montar no rodeio. Só que daí, no caso, minha família, meus colegas lá, aconselhou a gente pra montar e pra me doar o prêmio pra eles. Aí eu só montei porque eu ia doar o prêmio pra eles. Se não fosse, eu não ia montar naquele rodeio lá, que a gente não tem cabeça, né? Não fica muito assim pra montar. Fica abalado quando acontece algo assim? Ah, fica um pouco, né? É bem difícil pra gente. E mesmo com todo o ocorrido, os peões explicam que o amor pela profissão fala mais alto. Eu acredito que qualquer profissão hoje tem risco, né? Então não adianta você falar que só o rodeio que tem esse risco, não. Qualquer profissão tem risco. E é uma coisa que a gente sonhou desde criança, né? Isso já vem de família. Então a gente tá sujeito a tudo. Tem que ter muita fé em Deus e procurar andar no caminho certo, que na hora certa Deus prepara. É tudo na hora dele, não tem como a gente adivinhar o que vai acontecer. Tudo é tudo no tempo de Deus. E a mãe e esposa, como que fica assim? Ah, saiu de casa pra montar, elas têm coração? Elas conseguem assistir e ir no rodeio com vocês? Então, minha mãe não consegue assistir. Que é muito preocupada, ela tem medo. Mas o que ela pode fazer é orar pela gente, né? E apoiar. Ela sempre me apoiou, meu pai também sempre me apoiou. Minha namorada me apoia demais, né? Então a gente busca força na família e nos amigos. Pra gente não desistir, porque se a gente for pensar por esse lado, essas coisas que aconteceu, a gente desiste do sonho. Porque pra nós é muito difícil. Porque a gente do rodeio, nós, os piãs hoje, somos uma família, um pelo outro, é um ajudando o outro. E a gente acaba perdendo um companheiro. Pra gente é muito difícil, sabe? Só que eles morreram fazendo o que gostam, o que sonhou. Entendeu? É isso que eu acho. A gente tem que procurar erguer a cabeça e seguir em frente. Claro, a gente precisa de entrar na final pra ganhar um dinheiro pra gente manter a família, pra levar o sustento pra família. Só que o mais gratificante é voltar pra casa com saúde, né? O rodeio, tudo que eu tenho hoje é do rodeio. Eu já ganhei uns prêmios bons, graças a Deus. Então, outra profissão a gente não tem. A gente tem essa profissão que é o rodeio. Então, a gente tem que procurar dedicar o máximo e seguir em frente. É o que você quer pro resto da vida? É. Não sei até quando eu vou conseguir montar, né? Mas é tudo no tempo de Deus. Deus prepara. Foi uma coisa que eu fui pegando gosto aos poucos. Eu já tenho oito anos que eu tô nessa vida de rodeio já. Eu já consegui algumas premiações. Já pela Rondônia eu monto em todas as cidades, praticamente. Já de umas voltas pra fora pra ver como é que era. E a gente vai indo lutando devagarzinho pra ver o que Deus prepara pra gente, né? A gente treina, a gente treina bastante. Faz um preparo físico. Acho que a maioria faz um preparo físico. E treina em boi também. E a maioria dos touros que tá aqui é os que tá em todas as festas, né? Todas as festas que nós tá, então nós já conhecemos bem a maioria dos touros que tá. Então não tem esse, ah, mais temido, isso ou aquilo. Tem um mais difícil de montar e aqueles melhores de montar, que é o que todo mundo quer pegar, né? Porque ele é o que vai dar a premiação. É, aquele que vai dar a melhor nota. E se for da vontade de Deus, vai colocar a gente lá na final, né? Você passou pra esse mundo do rodeio, assim, por causa da família também? Ou porque você mesmo que quis, você é o primeiro da família? Não, foi uma coisa que eu mesmo que fui pegando o gosto, assim. Eu, da minha família, eu sou o único até hoje. É o que deixa todo mundo com o coração na boca, né? É, fica, todo mundo fica com o coração na boca. Mas o que eles podem fazer é orar por a gente e incentivar, né? Porque muitas das vezes o incentivo leva a gente muito pra frente. E nem mesmo as dificuldades no dia a dia no mundo do rodeio faz com que os profissionais desanimem da profissão. Uma vez que eu fiquei marrado no boi, uns quatro segundos, aí vim quebrar o nariz e deu umas fraturas. Mas, pra desistir, não. Ainda não foi a esse ponto, não. Você chegou a ficar desacordado nessa montaria? Sim, eu acordei no hospital. Mas, graças a Deus, não foi nada grave, grave, né? Quanto tempo que você monta? Faz 15 anos, esse ano, fechado. 15 anos. E em algum momento, assim, você falou, não, agora já tá bom, chega, agora vou fazer outra coisa? Bom, chegou, acho que esse ano, se for da vontade de Deus, eu acho que é o último ano. Acho que já tá na hora, já, de encostar. Por quê? Ah, chegando na idade, né? Hoje eu tô com 37 anos. E 15 anos de rodeio é muito janeiro. E eu tenho uma família zelar, que já aguentou até hoje, né? Anda muito, né? Anda muito. Aí sempre fico em casa, querendo não, rodeio é uma festa. Já presenciei muita coisa, assim, de machucar, ficar desacordado, quebrar o maxilar, alguma coisa assim, perna. Agora, de morte, nunca presenciei. Eu peço a Deus também nem pra presenciar, que é muito difícil. E mesmo com tudo isso, sabendo de todo esse risco, o que que motiva vocês a continuar nessa vida? É gostar, né? Isso é uma paixão que a gente tem, às vezes, e até mesmo, Deus, de criança, né? Mas, através disso, às vezes, assim, fica abalado. Mas não o ponto, assim, de desistir, porque tudo tem seu tempo e sua hora, né? Chegou a vontade de Deus, tem que aceitar. Que é a maior dificuldade de vocês, assim? A nossa maior dificuldade é família, porque sai, deixa em casa e a gente vem em busca de alguma coisa. Mas, muitas vezes, você volta do mesmo jeito que você vê, né? Com saúde e tudo, mas não leva o prêmio pra casa, né? E isso, pra nós, é um trabalho, vem pra poder ganhar. Mas, quando não dá, agradeço a Deus pela vida e a saúde.